O Zoro não pode andar sozinho, então eu chamei a Aiko pra acompanhar ele. Sabemos que em questão de segundos o Zoro pode se perder, mas com a companhia da Aiko ele pode fazer um passeio incrível pelo shop. Pra começar, eles foram na cabine de fotos registrar esse momento incrível, muito esperado por vocês. As Polaroids ficaram extremamente fofas e eles ficaram bem felizes. Depois eles escolheram um papazinho e logo ficaram de buchinho cheio. Depois o Zoro puxou ela pra dentro de uma loja do nada e a gente ficou extremamente curiosos pra saber o que ele ia fazer. Nossa, eu pisquei os olhos e o Zoro me aparece com esse tamanho desse adredom indo em direção ao caixa. Que rapaz esperto, gente. Depois que eu fui entender, depois que ele fica de buchinho cheio, ele costuma tirar um cochilo. Que cochilo que nada, depois que ele viu esse carrinho aí, ele perdeu imediatamente o sono. Eu estou extremamente feliz com a felicidade do Zoro. Pois essa é a primeira criança que ele brinca e dá pra ver nitidamente como ele tá contente. E de uma coisa eu e a Agnes temos certeza. Que essa fofura em dose dupla não solou somente nós duas, mas também vocês.